Rodeio, que foi a cidade que mais sofreu com prejuízos nas chuvas recentes, está com dificuldades no contato com a Defesa Civil de Santa Catarina, com o governo do Estado, para conseguir recursos para a reconstrução das cidades. É tudo muito bonito, o pessoal vem aqui e fala, não, nós vamos ajudar, agora o dinheiro vai chegar rapidamente. E a dificuldade que as prefeituras têm. Vamos entender melhor aqui a história na reportagem do Estevam Limana. Balança para mim. Passados nove dias da tragédia que vitimou cinco pessoas e atingiu cerca de 80% das residências de rodeio no Médio Vara do Itajaí, a prefeitura do município ainda não conseguiu contato direto com o governador do Estado e nem o repasse de sequer um real de recursos emergenciais. Sem expectativa, sem expectativa nenhuma. E agora, claro, ficamos muito apreensivos e principalmente o que eu coloquei para o técnico da Defesa Civil no dia que a gente esteve na Secretaria de Estado de Defesa Civil, de que a gente não está ali para pedir dinheiro, a gente não está aí para pedir, a gente está pedindo socorro, a nossa cidade precisa de auxílio. A prefeitura também aguarda ansiosamente pela homologação do decreto de calamidade pública por parte do governo do Estado, o que facilitaria a compra de materiais e também a contratação de serviços para ajudar na reconstrução da cidade. O pedido foi enviado ainda na semana passada. Nós fizemos um levantamento em torno de 13 milhões e meio de prejuízo para patrimônio público entre unidades de saúde, educandários e vias públicas danificadas e é imensurável ainda os valores de prejuízo no setor privado e tudo mais. Segundo a Defesa Civil do Estado, os prefeitos dos municípios afetados estiveram reunidos em Florianópolis no início desta semana. A partir desta sexta-feira, os trabalhos poderão ser intensificados para a ajuda às cidades, a partir do envio de documentação e cumprimento dos regramentos impostos pela lei. Esse decreto tem o seguinte rito, ele vem para a Defesa Civil, ele é analisado do ponto de vista das exigências legais e nós também tivemos uma reunião com os entes municipais explicando que é necessário, sim, registros, valores, para que a gente possa, sim, dar encaminhamento ao governo do Estado e efetivamente ser publicado em um diário oficial. A partir da reunião que nós tivemos, nós temos o prefeito que vamos engenhar todos os esforços para que essa solução seja imediata. Obrigado.